Non-playable character. É tipo assim, tu indo no TikTok, aí tem umas livezinhas, aí tu dá uma flor. É? Flor! Rosa, 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 rosa. Rosa? Não! Vambora! Manda mais! Manda mais! Rosa? Não! Mais! 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 Palmas pro JP! Tudo bem? Como é que vai? JP, o que que é JP? JP tipo o que? É JP porque é João Pedro em inglês. Ah, vai se fuder que é isso. João Pedro, quantos anos você tem? Cara, eu tenho 20. 20? 20 anos. Me explica, porque assim, a minha produção te chamou e eu quero entender o que que você faz da vida. Eu sou influenciador. Não, mas eu faço vídeo no TikTok, é tipo o TikTok e tal. Mas assim, medicina, nada assim? Não, eu tô cursando faculdade. Ah, legal, isso é importante. Qual que você tá? Eu tô fazendo SPM cursando publicidade. Publicidade, né? Que é o curso de quem não sabe o que quer fazer. Exatamente. Quantos seguidores você tem? Cara, totalizando todas as redes, dá mais de 10 milhões de desocupados. Quê? É. Você tem 10 milhões? E por que você tá fazendo publicidade? Foda-se a publicidade. Vive disso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos para o Web Bullying, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Comida, utilitários, investimentos, viagem com Jota. S-A-P-A-T-O. Bota. Né? Faculdade. Relaxa, você fica milho. Tô começando até em abrir agora uma live de NPC, assim, sabe? Começar a fazer um... Non Playable Character. É tipo assim, tu indo no TikTok, aí tem umas livezinhas, aí tu dá uma flow. É? Mô! Estão aplaudindo? Deixa eu ver essa porra, como é que vê? Mas não é Natal ainda. É isso? Good Game, yeah! Clica aí, ó. Good Game, yeah! Valeu. Milho. Vou guardar o seu cacho. Abraço. Hum, fofinho. Mas que porra é essa, hein? Ah, mano, vai se foder que é isso, mundo. TikTok, yeah! TikTok, yeah! Ele tá ganhando dinheiro? Yeah! Tá ganhando bem, pô. Manda uma rosa aí, clica na rosa. Mas amanhã me explica. Ele vai falar rosa. Mas é o que? Isso aqui é dinheiro? É dinheiro. Mas pode ir, tem problema não. Perfume. Manda um corg aí. Deixa eu ver, perfume. Deixa eu ver ele comendo perfume. Rosa! Rosa! Mas que porra é essa, hein? Mas TikTok não é vídeo curto que você fica vendo TikTok? Ah, é live? Não, também tem live. Também tem live. Tem esse aspecto de live. Aí a galera fica assim por 5, 4 horas. Tu manda um presente e aí ele vai lá e emita o presente. Então manda um milho. Milho! Milho! Entendeu? Assim... Tu vai faturando mais que CLT. Essa galera vai ser o seu cirurgião. Milho! Pera! Perfume! подумe! Powa! 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 Company! 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 Come! Company! ��를! P 我們! Company! Company! Congo! Acaba, pelo amor de Deus! Meu milhão de anos depois. Rosa, 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 Rosa. Daqui tá indo o dinheiro teu, né? Esse aí é tipo um centavo. O cara tá assim... O cara tá fazendo isso por um centavo? Eu sou rica! Rosa, 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 Rosa. Mil milhão de anos depois. Rosa. Eu vou gastar o meu salário nessa merda, velho. Panetone, 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 Panetone Cadê meu paletone, meu pau-toni, meu pau, meu paleotone Peraí, urso-micha, 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 vamo ver Nunca pôr o show, é isso Ah, ursinho, que bonitinho, thank you Tiktok, yeah, rosa Milho, milho, guarda, abre o Pikachu Quem pagou seu milho? Hehe, boy Grita, me dá emprego E eu te dou 50 reais Milho, 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 eu vou mandar pro Pikachu Rosas, 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 rosas Mas o que é isso que saiu conhecendo aqui no meu computador? Ah, mano Rosas, cheiro de rosas Obrigado, Isa Cheiro de rosas, cheiro de rosas Obrigado, Isa Galera, eu quero acabar com o show, mano Mano, não é possível isso aí Mano, deixa eu dar um cisnei pra ele O cisnei já é uns 35 reais Ah é? Então eu vou fuder ele de cisnei, mano Aqui, vamos ver, vamos ver aqui Rosa, eu tô viciado agora Rosa, 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 rosa Quem é Fran Ciposa? É sua sogra? Minha sogra Buenas, porra É da colombiana Mentira Rosa, 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 rosa Come a rosa, sogra Te dou 20 reais Não Come a rosa Omar, rei dos rolê Vamos ver Esse daqui vai ser open bar grátis Vai ser meu esquema pra alguma tradução, não sei o que Omar, deu merda Me ajuda Preciso de 3 mil reais Gastei tudo no Tik Tok Fiz um cara comer rosa Tô viciado Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é Uma droga altamente sintética e pura, hein Preciso de mais Rosa Ele tá rindo lá Que isso? Rosa, 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 rosa NPC, tô viciado Olha lá Gastei 3 pau nessa merda Calma, borboleto E aí, camisinha, beleza? Como é, amigo? Só na tranquilidade, aí eu só bulgo Aí sim, testosterona, ô Juro por Deus Não é possível Tô viciado O cara sabe me conduzir Ih, milho Onde você tá? Vou bater um papo com ele Esse cara é o quê? Cara, é amigo da minha namorada, mas ele é muito louco, assim Você é um namorado? Não, é amigo da minha namorada Ah, tá Provavelmente tá muito bêbado agora Voltando Onde você tá? Voltando pra casa Dirigindo? Bêbado? Estamos só eu e você Pode falar Ah, tá, beleza No, bêbado Hã? Mano, essa geração Ditongo, não? Hã? Tá bêbado, tá bêbado Ditongo é o encontro de uma Semi-vogal Mais uma Vogal Estamos preocupados Posso te ajudar? Vou te colocar em contato Com um psiquiatra Vou botar psiquiatra, o que acontece? Psico Pronto, essa é a sua psicóloga Pray for Omar Nem sei quem é essa Oi Simone Omar precisa da nossa ajuda Consegue? Milho 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 A Simone é Já chega mandando cantada Ela curte Isso, derretimento, Joyce Que grupo é esse? É dos primos da minha namorada Terminei, galera Ai Acho que seria interessante Eu sair do grupo Já vai tarde Opa Ela tá numa aula Ela tá numa aula De como é Drogada Grogi Igual a drogada Ah E como você diz Quero dormir com você Drogada, né drogas? Que porra é essa? Parece que eu tô falando com o Chaves, mano Que maravilha Vou dormir contigo Quererem comigo esta noite? A minha sogra quer me dar Olha isso Essa pica já tem dona Doidona Simone, você roubou meu croissant Caralho, mano A galera fala em co... Que galera mongol Vamos lá no SPM Isso daqui é tua turma da faculdade Não, isso aí é o grupo de venda Da SPM Se tu vai vender coisas Aí tu vende aí, entendeu? Assunto sério Professor Valdir Foi demitido Vamos fazer greve? Amanhã Pray for Valdir Estou com ele aqui Na quadra Você é o professor Valdir Vem cá Chega aí Fala aí, mano Tô puto O Brasil mudou Essas merda Pô, sacanagem Me demitiram ontem Tô muito emputecido Tô maluco Horrível Olha o que ele fez Pô, sacanagem Me demitiram ontem Tô muito emputecido Ficou bom, pô Professor Valdir É muito malhação Professor Valdir Ih, caralho Voltou o cara do... Oi, meu chapa Tá aqui ainda, mano Cara, tá aqui ainda, mano Vai se fuder, mano Hum, cheirinho de rosas A vontade de rir é grana Mas a vontade de chorar é mais Maluco, dá pra eu fazer essa porra? Cheirinho de rosas Dá, dá Vamos ganhar dinheiro Cadê? Olha, é pior Cadê? Cadê? A galera vai entrar Dá dinheiro aí, ô filha da puta Dá dinheiro Dá dinheiro Dá dinheiro, seu jovem do caralho Dá dinheiro, dá dinheiro Hum, rosa? Vambora Manda mais Manda mais Rosa? Não Mais, mais Mais, rosa? Hum, rosa? Hum, rosa? Vambora, vambora Vambora Manda mais, manda mais Hum, rosa? Manda outro, manda outro Manda outro Manda outro que eu quero fazer o outro Manda Chega, enfia no c***, rosa Enfia rosa no seu c*** Rosa no seu c***, Marina Vai tomar no seu c***, Marina Sua filha da p*** Aqui, ó Minha rola, minha rola Minha rola, minha rola Minha rola, minha rola Ah, se foder Tocar é embora Posso falar, mano? Eu vou ajudar quem precisa Vou chamar um Uber pra aqui pro teatro Eu vou dar 300 reais pro Uber Ô, 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 Rodrigo, vem cá Chega aí Falar com o índio Ó O índio é meu Você vai fazer o seguinte Vou chamar o Uber E eu vou subir ele aqui E a gente, quando ele chegar A gente vai aplaudir ele em pé O Uber merece Não, esses mãos Milho? Milho! O cara tá trabalhando Se fudendo Vamos ajudar quem precisa, mano Você tem o contato Vai mandando por aqui Pronto É pro João Vocês esperam o Uber subir? Sim! Então bora Os caras não tem nada pra fazer Por que tá casado? Giovana Quem é Giovana? Ah, é uma menina do teu coisa O quê? Professor Valdir Está chorando Quero ver como é que é o professor Valdir chorando Estou muito triste Puta que pariu, mano Olha o professor Valdir Estou muito triste Estou muito triste Irmão, eu tô extremamente chapada De quê? Milho? Milho, milho, milho E caralho? A tua sogra Te desejo Quero mucho Queres? No Rola? Rola Vi as mensais e acreditei muito Pensei, meu Deus Coitado do professor Que dó Ele tá triste Estamos aqui Ajudando ele Mano, até agora Tava encontrando Ah, desencana da coisa do Não desencana O cara nem veio Sabe o que é engraçado? Que o índio Ele desceu E não tá acontecendo nada Aceitou Moisés Tá aí embaixo Anda, caralho Ele tá aí Tá puto Tô aqui Qual placa? Vem Pronto 4554 HB20 Moisés Tá vendo ele? Qual carro? Detalhes, pô HB20 Prata Ele é prata Ele é prata E a vítima Se sente ofendido Com isso? Ele tá puto Cadê? Tá indo embora Não tem ninguém Prata aqui Mano Chama um índio Pra trabalhar com você Que é o mesmo nível Milho, milho, milho Rosa Rosa Tem um HB20 Preto Mas o cara é branco É esse aí É esse aí Chama ele Vai nele E fala Tá Ele tá lá fora Vai nele E fala Tô com a encomenda Ele já tá sabendo Imagina o cara Chega Tô com a encomenda E o cara Imagina se o cara É traficante Fala Beleza Eles fazem um bagulho Uma foda Não era pra ele pegar Não Eu mandei pra ele O código Tô com a encomenda Já chega falando Senão ele não vai acreditar Posso te ligar E você mostra E aí Você tá vendo o cara É um HB20 Vai mostra pra mim Onde é que tá o HB20 Mostra aí É lá É lá É lá É ele mesmo É ele mesmo Vai lá Vai lá É ele mesmo É o Moisés O nome dele Mano Tem ninguém aqui Ninguém Mas você tá vendo Qual o carro que tá aí Atravessa 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 Tá vendo Tem um Prisma Isso É Prisma Prisma Não é Mostra a câmera Deixa eu ver onde é que tá Onde é que tem carro aí Tem algum carro aí Caralho Esse carro Caralho É esse aí Não Pronto É esse aí Esse daí Esse prata É o Etio É o Etios Etios Vai lá Vai lá Fala assim Fala assim Eu tô com a encomenda Tô com a encomenda Já Não Vai Não, não é Mulher nem é luga Não é esse É esse É esse Prata Caralho O Prata Peraí Qual é o seu nome Qual é o seu nome Fala assim Tô com a Yasmin Moça Moça Tá com a Yasmin Tá com a Yasmin Tá esperando a Yasmin Tá esperando a Yasmin É esse aqui mesmo Fala assim Eu tô com a Yasmin Aqui em cima Não, você tá zoando Desculpa moça Tá zoando Você tá esperando a Yasmin Não, fala assim Pergunta se ela é de Sapopemba Não, sério Volta, volta, volta Vai por mim Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Eu te mato Vai no carro da Yasmin Da moça lá É, acho que a Yasmin Tá aqui Não tô entendendo nada Não, ela tá lá Pergunta se ela é Uber Peraí, peraí Segura aqui A senhora sabia Que a sua filha Tá namorando Com um cara de Sapopemba Essa pessoa aqui É a sua filha Ele é É a segunda vez Que ela tá indo no show A primeira ela foi comigo Aí agora ela quis ir de novo Aí ela foi com o amigo dela É O que a senhora acha Da sua filha Tá com esse cara aqui Tavam se beijando Os dois aqui Hélio Professor Valdir Da SPN Senhoras e senhores Palmas pro JP Palmas pro Abbullying Palmas pra Yasmin Palmas pro Professor Valdir Enquanto isso Na quadra Meu irmão Vou jogar na doideira Olha que filha da puta Meu irmão O negócio de gente quebrar Vem aqui, velho Tem que matar o cara Corre vagabundo Corre vagabundo Não vou poder jogar mais não Só tu que joga É isso mesmo, velho O negócio de gente quebrar mais não O negócio de gente quebrar mais não É isso mesmo Obrigado.